O corpo de um rapaz que estava desaparecido foi encontrado pela polícia em Aracruz. A repórter Luana Santos tem as informações pra gente. O corpo de um jovem foi encontrado em adiantado estado de decomposição em Coqueral de Aracruz no último final de semana. O corpo foi descoberto por um indígena da região que relatou sentir um forte odor e encontrou a vítima, que segundo relatos dele mesmo, teria sido vista na área na última semana. A polícia foi acionada e ao chegar no local, encontrou o corpo de Tiago Henrique Duartes Rodrigues, de 21 anos, que apresentava sinais de violência, incluindo os pés e as mãos que foram amarradas para trás. A investigação preliminar indica que ele pode ter sido executado a tiros. Tiago Henrique era foragido da justiça e estava com mandado de prisão em aberto desde dezembro do ano passado, emitido pela vara criminal lá de Viana. Ele era suspeito do roubo qualificado e havia sido apontado como fugitivo do sistema prisional. Agora, a Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas de Aracruz está investigando esse caso. Obrigado, Luana, pelas informações.